Tem a foto aqui? Ele tem a foto aqui, da Perereca. Ah, pô, mano. Tá dentro do carro dele. Aí, pessoal, tô aqui com o pessoal aqui, ó. Esse cara que eu vou mostrar pra vocês, eu pago um pau pro carro dele faz só uns 20 e poucos anos aí. E hoje aqui eu tô conhecendo o pai dele aqui, ó, Sandro Moura, ó. É o cara da Perereca, né, que andava em Curitiba em 2000, 99, que ano que é, ó. 99, 2000, Pascoal. 99, 2000? Nós somos bicampeão paranaense e bi-brasileiro naquela época lá, no festival. Tá louco, hein, mano? Que da hora, que da hora, ó. Seu pai aqui, que é? Orlando Moura. Orlando Moura. Também anda de arrancada, não? Não, meu, mas é pista. Circuito mesmo? Sempre andei na pista. É mesmo? Mas acompanhava o filho lá em Curitiba, não? Toda vez eu ia junto com ele. Puta, que legal, que legal. Era um prazer ver o bicho arrancar. Puta. Conta um pouco da história aí da gente aí, da arrancada, desse autódromo aqui, que é a primeira vez que eu tô chegando aqui. O negócio aí é maravilhoso, né, cara? Então, Pascoal, aqui a gente, aqui era uma propriedade nossa, né, da fazenda que a gente tem. E daí, nós já fizemos um autódromo atrás do aeroporto em 85, em 1985, quando a gente veio do Paraná pra cá. Daí a gente fez, não deu, foi de terra e tal, aquele rolo, demorou bastante tempo, o politicário não ajudou. Sim. Aí meu pai comprou essa terra aqui e em 2001 nós inauguramos o autódromo aqui, tanto que lembra o nome dele, Circuito Orlando Moura, né? Sim. E a gente sempre mexendo com o automobilista, que ele já foi bicampeão paranaense de Dodge na época, eu andando com a Perereca, e tudo quanto é lugar, faço até hoje, campeonato de marcas, Cascavel, Londrina, direto. E a Perereca você tá botando pra andar de novo aí, né? A Perereca depois... O que que é? Um chassi tubular lá, porque o carro é todo cortado aqui, né, mano? Ele é mais baixo aqui, a porta mais baixa, né, mano? Isso, nós cortamos aqui, nós cortamos aqui, descemos ele, o que que nós fizemos? No começo, quando a gente fez, eu tinha dado uma encurtada nele, entre esses. Mas o que que eu fiz? Na primeira teste nosso, o carro levantou, falei, não, vamos voltar e aumentar um pouquinho, aumentamos e acertou, acertou. A mecânica, a P, traseira aqui, tudo Fulca, tem que ser Fulca. Fusca P, é dos nossos, todos os nossos, então tamo junto. Como é que é? Traveco? Traveco, traveco, é isso aí. E tô de volta, tô montando ele, foi 17 anos dele guardado aí no barracão, tô montando ele novamente, já reformei a parte de lata todinha, tô mexendo já com parte mecânica todinha, e vamos ver se agora em outubro ou novembro, eu acho que é o Armagedon aqui em Campo Grande. Se Deus quiser, a Perereca tá de volta. É isso aí, e hoje vai ser a P, aspirar do mesmo jeito ou não? É com nitro, óxido nitroso? Isso, vou montar novamente, né, a Pzão, oito válvulas, mas daí vou fazer, né, que antes era 1.8, agora vou fazer já 2.0, mais aberto, mas com nitro, nitro no botão e lenha, metanol, nitro, metano, tudo, 100% em tudo. Da hora, da hora. E vamos fazer virar, porque na época a gente já virava, agora vamos detonar, né? É isso aí, tem foto dela aqui pros caras verem ou não? Tem, nós vamos pegar aqui no carro, vamos pegar. Ah, foi pegar, aí sim, aí sim, aí sim. Já tem foto dela na época lá. Aí, ó, pô, vamos mostrar pro pessoal aqui, ó. A Perereca, ó lá. E é Curitiba. Tem Curitiba ainda, hein? Curitiba. E quanto que virou o tempo lá? Aqui, nessa época, aqui nós tava virando 10.8, 402 metros. Olha lá, olha. Não tinha nitro ainda. E não tinha jeito, não tinha nada. Nada. E esse aqui? Aqui era ela depois que eu mudei o bico, alinvei mais um pouco, daí já era nitro e eu tô sentado lá atrás agora. Aí andava na drag light ainda, né? É, drag light. Não tinha medo de enfrentar o bichão, não. Nada. Aí a gente, uma largada só que a gente fez testando, 10 e 1. Quer dizer, a pegada era 10 pra barra, 9, né? Era 9. Quer dizer, virava 10 alto com ele aspirado, aspirado, sem nitro. Sem nada. Aí a primeira pegada que fizemos aqui com nitro. Com nitro, com essa frente de Fórmula 1 aqui. Isso. Aí já, primeira largada, 10 e 1. Quer dizer, é pra baixar pra 9 tranquilo, né? Entendeu. Aí nós garantimos lá e falamos, não, chega, não vamos largar mais não, porque o primeiro era o Fontan, não tinha como pegar ele. E os outros viravam 11, 10 alto, então nem largamos mais. Então tá aí a perereca, hein? Vamos mudar. Tá todo mudado agora. É isso aí. E agora é legítima, é o Traveco perereca, meu. O Traveco do Traveco operado já, né? É isso aí. Vai dar tudo certo. É isso aí. Beleza, mano. Valeu aí. Prazerzão aí conhecer todo mundo aí. Seja bem-vindo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no nosso autódromo. É isso aí, é isso aí. Obrigado. Falou. Um abraço. Valeu. Tudo bom. Falou, valeu, valeu.